Eu gostaria de convidar agora, na qualidade de líder, para falar por tempo de liderança, o eminente senador Jaime Campos, do Democrata do Estado do Mato Grosso, que falará, portanto, pela liderança dos democratas. Em seguida, na ordem de inscrição, será a vez da eminente senadora Zenaide Maia, do Rio Grande do Norte. De esse modo, com o senador Jaime já estando na tribuna, agradeço e concedo a palavra à Vossa Excelência. Muito obrigado, Sr. Presidente, senador Anastasia. Aproveita, senador Anastasia, também serei breve, para que a Vossa Excelência tenha oportunidade de, naturalmente, usar e fazer usar a palavra aqui nessa tribuna. Mas, Sr. Presidente, o que me traz no dia de hoje aqui é para falarmos um pouco da saúde. É porque o tema ontem aqui, do Senado aqui, lamentavelmente, eu vi aqui praticamente duas horas, duas horas e meia, né, perdemos tempo ontem aqui, fica dando resposta a um bronco, acho que um cidadão deixo preparado, ontem o Senado Federal, que é essa casa aqui que tem que ter, acho que o respeito ao cidadão, e ontem perdemos praticamente tarde e noite aqui falando do tal cidadão Olavo Carvalho, do tal cidadão Olavo. Isso é muito ruim para o Senado. Sempre discutindo aqui uma pauta muito melhor, sobretudo uma agenda positiva para o Brasil. Todos os dias que passa a sensação e impressão de que o Brasil vai no mal e a tendência é piorar muito mais. Nós temos que resgatar urgentemente, com certeza, não só o papel do Congresso Nacional, mas, sobretudo, fazer um apelo ao Presidente da República, Sr. Jair Messias Bolsonaro, que vamos buscar retomar o crescimento econômico do seu país aqui, para ter mais emprego e mais oportunidade. E, acima de tudo, aquilo que é constitucional, mais saúde, mais educação e mais justiça social para o povo brasileiro. O que me traz aqui, Sr. Presidente? Senhoras e senhores senadores, é um grave dilema da saúde pública e a concentração de médicos nas grandes cidades. Enquanto nas capitais o número de profissionais é elevado, no interior a escassez nos preocupa. A Constituição define a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Este é o princípio da universalidade que dê origem ao Sistema Único de Saúde e, para realizar a internalização dos profissionais, é absolutamente necessário. Mas falta uma estrutura adequada de trabalho do interior. Os baixos investimentos não criaram as condições mínimas para os médicos das cidades mais distantes. Além disso, na hora de escolher entre os grandes centros e as pequenas cidades, penso também as questões de âmbito pessoal, como o bem-estar da família, a escola dos filhos e a disponibilidade da atividade cultural. Muitas vezes, Sr. Presidente, os municípios não têm especialidades nas áreas mais importantes, nem equipamentos básicos para o atendimento ambulatorial, nos serviços de média e de alta complexidade. A senhora Roselaide sabe perfeitamente dessas dificuldades, particularmente no meu Estado de Bato Grosso, que é um Estado de dimensão continental, com quase 900 mil quilômetros quadrados. Vossa Excelência, imagina as dificuldades que nós vivenciamos no cotidiano ali, no dia a dia de cada cidadão, de cada brasileiro que compõe aquela sociedade bonita, trabalhadora, mas que lamentavelmente ainda está muito à mercê de uma boa política de saúde pública dos nossos Estados. Tudo isso deixa claro que devemos tornar o interior mais atrativo para os médicos. Todavia, o desafio não é novo. O problema da falta de médicos já levou a inúmeras políticas públicas sem que houvesse os resultados esperados. Ficou, e é verdade, a experiência das políticas anteriores, que demonstrou a necessidade de se definir uma compensação aos profissionais das pequenas cidades. Para um município difícil acesso e natural, que se pague mais pelos serviços prestados, como já acontece em diversas carreiras do setor público. Meu caro senador Ilse, na região amazônica, por exemplo, é a que tem a menor proporção de médicos por habitante, sobretudo na área de floresta, por conta de longa distância e das dificuldades de transporte. Trata-se de uma região muito extensa. A Amazônia legal corresponde 60% do território brasileiro e ainda tem uma expressiva população rural. Ao todo, envolve oito estados do nosso país. Portanto, o desafio de levar e fixar médicos no interior é bastante complexo, principalmente em relação aos estados de dimensão continental, como bem disse, como é o caso do estado de Mato Grosso, onde existem comunidades em situação de completo isolamento. Tive a oportunidade de levar a questão ao competente ministro Luiz Henrique Mandetta, algumas semanas, quando compareceu na Comissão de Assuntos Sociais, em que V. Exª aqui, meu amigo Virão, capitão, senador Stevenson, a senadora Zenaide e outros tantos fazem parte aqui, esse assunto que é grave e que é muito importante, nós revemos com certeza a política da saúde para a região amazônica do Brasil, em que moram 23 milhões de brasileiros e que, lamentavelmente, ainda tem muita dificuldade ao acesso à saúde pública, imagino, pelo menos de média, não de alta qualidade, que, lamentavelmente, eu sei que é quase impossível. Solicitei a doação de uma tabela do SUS, diferenciada para a região amazônica e regiões de difícil acesso no nosso país. Dessa forma, haveria uma compensação financeira para essas localidades e teria o efeito de melhorar a renumeração dos médicos das áreas mais distantes. Fiz apelo em nome do estado do Mato Grosso e, dentro das muitas cidades da Amazônia Legal, uma tabela melhor, certamente, a fixar o profissional do interior. Essa é uma cobrança, senhoras e senhores senadores, de toda a população que reivindica a ampliação dos procedimentos médicos para as suas cidades. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, é importante também ressaltar que a questão da saúde dos municípios tem reflexo nas capitais, pois falta de assistência adequada no interior, acaba lotando os hospitais dos grandes centros. Da mesma forma, os pacientes das cidades menores não podem ficar desamparados quando chegarem nas capitais. Portanto, a infraestrutura na área de saúde merece uma solução abrangente e efetiva. É preciso investir em recursos humanos na saúde pública do nosso país e também na gestão dos hospitais de Santa Casa. O caso da Santa Casa de Cuiabá, por exemplo, é de absoluta gravidade. O descontrole com os recursos causou atraso de salários e dificuldade na manutenção dos equipamentos. A unidade fechou as portas há 50 dias e sofre com a crise. É com muita tristeza, cidadora Anastasia, que veja a situação em que chegou. Mas, felizmente, na semana passada, o governo do Estado anunciou que assumirá todo o controle do estabelecimento e de seus equipamentos de forma emergencial e temporária. Pode ser um primeiro passo para a revitalização da Santa Casa, que é na cidade de Cuiabá, a capital do nosso Estado. Tenho me dedicado com total empenho na tentativa de reverter essa questão. É um problema de profunda gravidade, que gera incerteza da saúde pública maturocense, bem como de outros Estados e até mesmo da Bolívia, de onde vem um fluxo significativo de pacientes. A Santa Casa de Cuiabá atende centenas de pessoas por dia, a grande maioria deles precisando de atendimento gratuito. O hospital tem natureza filantrópica e cumpre um papel essencial para a saúde pública no nosso Estado. Ao meu ver, essa situação deixou bem evidente que, na outra opção, é necessário modificar o modelo de gestão atual para um mais eficiente, sem que nossas populações sejam penalizadas. A péssima gestão financeira levou à crise sem procedentes e agravou os problemas da infraestrutura. Mas tenho fé de que vamos devolver a Santa Casa ao lugar de um dos mais destacados hospitais da nossa região. Estou dialogando com o Ministério da Saúde para viabilizar o envio de uma verba extra para o hospital, o quanto antes de forma a garantir o retorno do atendimento de que a população tanto precisa. Para finalizar, Sr. Presidente, quero falar novamente ao povo maturocense que a questão da saúde é prioritária em minha luta aqui em Brasília. Tenho compromisso de melhorar a atenção básica do interior do Estado e, para isso, temos discutido as melhores propostas com o Ministério da Saúde e com especialistas brasileiros e internacionais. Há muito o que se fazer, Santana Estasia, e estamos desempenhados nisso. Concluo dizendo ao povo maturocense que nós estamos lutando todos os dias para que levamos novos investimentos. Mato Grosso, V. Ex. sabe, como a maioria aqui do nosso senador hoje, é um Estado rico. Mas essa riqueza, de fato, não se planou ainda para atender a maioria, sobretudo os menos afortunados. É o campeão da produção nacional de soja, é o maior rebanho bovino com quase 30 milhões de cabeça, é o maior produtor de algodão. Para que, V. Exª, Sr. Presidente, tenha noção, este ano vai plantar um milhão de quetalha de terra só de algodão. Somos campeão na produção de soja e assim por diante. Mas, lamentavelmente, ainda um Estado carente, que tem gente ainda à mercê de receber pelo menos os primeiros socorros, de ter direito, pelo menos, um médico de fazer um exame ou de dar uma consulta. Por isso que nós estamos empenhados aqui em Brasília, junto ao Ministério da Saúde, para que reveja, primeiramente, a tabela do SUS. Caso contrário, não teremos profissionais para atender cidades que ficam distante da capital a mais de 1.450 quilômetros. Isso é um horror. Isso, para mim, me toca no meu coração todos os dias, até porque já tive a primazia de ser governador, duas vezes senador, três vezes prefeito, meu irmão foi três vezes deputado federal, governador, senador, prefeito. Meu pai foi prefeito, foi vereador. E me pergunto, aonde está ainda esta riqueza? Por isso que favorávelmente sempre defendi de que o agronegócio em determinadas situações também tem que dar sua contribuição. Lamentavelmente, muitos se enriqueceram naquele Estado e quase ou nada desenvolveram em favor do povo mato-grossense, sobretudo da classe trabalhadora, daquele menos afortunado, que também planta, produz e também ajuda a construir a grandeza do Brasil e a grandeza do Mato Grosso. Muito obrigado, senhor presidente.